Salve, salve galerinha! Começando mais um vídeo aí, especialmente aí pra galerinha que veio da motocar escape aí no meu canal. Quem viu lá na motocar escape na quinta-feira, ele soltou o vídeozão lá, pegando o meu escapamento lá e falando lá que eu ia fazer o sorteio, então eu vou fazer esse vídeo aqui especialmente falando sobre o sorteio aí, mas primeiramente eu quero lembrar aí vocês aí novos que estão chegando aí, tem vídeozão no meu canal aí toda quarta e sábado, toda quarta e sábado eu tenho que postar um vídeozão aí e pra quem está chegando aí agora eu tenho esse motorzinho preparado aí, como vocês viram lá na motocar escape lá, motorzinho todo preparado aí e tem o paliozão aí também, paliozão que nós anda baixo aí, paliozão tá abandonado, meu som tinha queimado, vou levar o som pra arrumar essa semana e vou fazer vídeozão pra vocês aí, viu, do som saindo aí e até que enfim, desde quando eu recebi o segundo pagamento do YouTube, não consegui consertar o som, paliozão ficou aí abandonado, mas vai sair o sonzeiro no paliozão aí, vou dar uma lavada nele aí, vai sair vídeo dele aí essa semana aí, provavelmente na quarta-feira, beleza? Mas vamos voltar aí e falar sobre o sorteio aí qual que é a minha proposta aí? Eu tava conversando com o Cezinha lá, da motocar escape aí, mandou um salve pra ele aí, quem é inscrito meu que não é dele, vai lá no canal dele lá e ele faz esse escapamento 2 em 1 aí, ó, com a chave de mudança aí, ó, entendeu? É, bom lá no canal dele lá, é, eu tava conversando com ele, a gente fez a, eu tava com a meta, que essa meta eu sei que eu vou alcançar de chegar aos 30 mil inscritos, por minha conta, e ele como tem um canal do YouTube maior, mais, mais reconhecido, eu combinei com ele sim, é, pra ele me dar uma força lá, que aí eu, eu ia fazer a doação no escapamento aí pra galera, então como é que eu fiz com ele? É, eu tinha a meta de chegar a 30 mil, que eu sei que eu vou conseguir, só, ia conseguir sozinho, mas eu queria muito chegar aos 50 mil ainda este ano, então o que que eu fiz com o Cezinha? É, me ajudar lá, que se eu bater os 50 mil ainda desse ano, eu vou sortear um escapamento dele lá, pra galera lá, porque todo mundo gosta do escapamento dele lá, então nós ficou combinado assim, que se eu bater 50 mil inscritos aí ainda este ano, eu ia sortear o escapamentão lá, ele falou assim, não, você não precisa nem pôr data não, que você vai conseguir bater aí, que os inscritos dele lá é forte, realmente, galerinha, os inscritos dele é muito forte, muita gente veio me procurar aí, e ajudou bastante aí, então o sorteio vai acontecer assim, quando eu bater os 50 mil inscritos, eu vou ver uma plataforma aí pra me fazer o sorteio, porque tinha muita gente lá reclamando que não usa o Instagram, que não tem Instagram e tal, então eu vou ver de duas formas pra ajudar a galera, ou fazer um post no YouTube e o que tiver mais curtida, leva o escapo, ou um post no vídeo, ou então a foto, que no YouTube agora dá pra postar a foto, ou então no Facebook, pra ajudar a galera aí, eu vou deixar vocês decidirem aí, porque eu queria uma coisa bem transparente, o sorteio, se eu fosse fazer o sorteio, eu queria um sorteio bem transparente, ao vivo, entendeu? Que eu vi que no Instagram tem um aplicativo lá pra fazer sorteio, então é mais ou menos isso aí, vai acompanhando aí, compartilha pra galera aí, compartilha pra geral aí que vai ter sorteio de escapamento 2 em 1 aí, pra galera subir lá no meu canal lá, que assim que bater os 50 mil, eu vou sortear um escapamento aí pra vocês, beleza? Então é mais ou menos isso aí, esse vídeozão aqui é pra quem tá chegando aí da motocar escapos aí, que muita gente vem me perguntando aí como é que faz pra participar, é só se inscrever no meu canal e seguir eu lá no Instagram, beleza? Fez isso aí, você já está concorrendo aí ao escapamento e fique ligado nos vídeos aí que eu vou falando ao longo do tempo aí e já quero agradecer a ontem, eu bati os 28 mil inscritos, já ajudou demais aí, então só fortalece aí, obrigado a todos aí que vem pela motocar escap aí, sigam o canal dele lá, vou deixar o link da loja dele lá, fortalece o canal aí, logo logo eu falo mais vídeos aí sobre o sorteio, beleza?